Eu amo Desde a primeira vez que a gente se olhou Meu coração bateu no peito intensamente E nessa hora tudo em volta se calou E o amor foi o porta-voz da gente O destino cruzou seu caminho com o meu Será que você foi Julieta e eu Romeu? Será que em outras vidas você foi a minha vida? Eu amo quando vejo seu online virar digitando Eu amo acordar de madrugada com você me amando Nos meus sonhos Eu amo seu olhar, o seu sorriso, a cor Nos seus cabelos, o teu cheiro Eu amo, eu amo, eu amo até os seus defeitos Desde a primeira vez que a gente se olhou Meu coração bateu no peito intensamente E nessa hora tudo em volta se calou E o amor foi o porta-voz da gente O destino cruzou seu caminho com o meu Será que você foi Julieta e eu Romeu? Será que em outras vidas você foi a minha vida? Eu amo quando vejo seu online virar digitando Eu amo acordar de madrugada com você me amando Nos meus sonhos Eu amo o seu olhar, o teu sorriso, a cor Nos seus cabelos, o teu cheiro Eu amo, eu amo, eu amo até os seus defeitos Eu amo, eu amo, eu amo até os seus defeitos Eu amo, eu amo até os seus defeitos A CIDADE NO BRASIL